Agora eu quero o seguinte O dia que eu saí de Goiânia em 87 Eu senti exatamente isso aqui, ó As mãos assim, a mãozinha pra cima, todo mundo Um, dois, dois O dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Onde você for eu sigo com meu pensamento Sempre onde estiver Quero ouvir vocês Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Agora sim Eu sei que ela nunca compreendeu Porque os meus produtos e saí de lá Mas ela sabe que depois Que isso é um filho eu ver a passar E quer voar Eu nem queria continuar ali Mas o destino que se encontra Eu deixei chorando Pra me abençoar As mãos assim, quero ver E o lado direito aqui, vai Comigo A minha mãe naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria por Pôr do pé E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vai com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus produtos e saí de lá Mas ela sabe que depois Que isso é um filho eu ver a passar E quer voar Eu nem queria continuar ali Mas o destino que se encontra E o olhar de minha mãe Eu deixei chorando Agora o meu aqui, vai E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A minha pessoa E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A minha pessoa Eu deixei chorando Eu deixei chorando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Obrigado.